Bom pessoal, o que é que é falar do Gamer que vocês estão muito bem aqui? É mais um vídeo. Desta vez eu vou fazer aqui um glitch aqui no GTA, ok? Que já voltou, assim eu retirado, mas agora já voltou. Ok, Rockstar, nunca mais de ter glitch desses. O glitch é muito simples pessoal. O que vocês têm que fazer é basicamente ir ao telescópio do Pierre. Mas já estamos aí para lá. Apanhamos aqui rápido um carro de Ruana. Vamos já para lá. Pessoal, o glitch é muito fácil, ok? É easy. Mesmo. Espera, deixa eu ver se eu tenho uma coisa aqui que eu preciso tirar. Ah, pois é tão normal de passar. Quando chegar lá eu tenho a metra quando chegar lá. Mas acho que eu tenho, eu tenho sempre um bocado. Pessoal, se vocês vieram ou não viram o último vídeo que eu postei de Destiny, podem ir lá ver, ok? Eu vou meter aqui todos os canais na descrição do Kiko, toda a gente mesmo. Sérgio, o João, todos. Os dois Sérgio. Vou dizer sempre. OK. Pessoal, vocês vêm vir aqui a este telescópio aqui à minha esquerda, ok? Vamos lá. Porque senão eu já tenho uma mascara, ok? Porque senão eu já tenho uma mascara. Que vocês devem ir fazer ok é, vou tirar o mal de possível que eu estava no mal de possível. Tá aqui o ideálito de novo, né? Mas acho que ela não vai matar. Espero bem que não. Só vou ter que preparar o vídeo e começar outro. Vocês devem ter pelo menos um galão de gasolina. O que vocês fazem é? Vocês fazem uma linha até o galão. Tipo daqui. Assim, assim, assim. Depois que a vossa arma... Disparam pra ali, pra... Pra coisa, ali. Ali, pra... Pra gasolina. Ok. E não está logo no telescópio. Ei, essa aero não tem ninguém aí. Pera aí, pessoal. Eu vou acertar ali uma loja. É rápido acertar a loja. Preciso de uma hora. Ah, ok, pessoal. Esqueçam. Eu tenho que ter dinheiro fora. Espera aí. Isto é rápido. Vou aqui dinheiro. Eu é que não tenho dinheiro fora. Se eu tivesse dinheiro fora, já estava a dar. Sacar. Vou sacar aqui pelo menos uns 500 dólares. Tá bom. Pera aí, 500 dólares. Já sacamos uns 500 dólares. O próximo a fazer de novo é... Como vocês sabem, é fazer uma linha. Né? Aqui uma linha. Aí tá. Vais disparar pra ali. Vamos ver. Desparar pra aquele sítio ali. Que ele vai acender. E vocês já têm que estar a entrar. Que ele vai começar a arder. E vocês a partir de agora podem meter o que quiserem. Chapéu. E os óculos vão meter. Quais. Vão meter uns policiais. Fosco. Ok. Agora é só andar pessoal. Agora é só andar. Aí. Tá a renderizar. Ok. Vem pessoal. É assim. É um glitch muito fácil. Para fazer. Como podem ver ficou. Máscara. Chapéu. E óculos. Também dá para fazer com um capacete. Ok. Dá para fazer com um capacete. Se vocês quiserem. Ok pessoal. Se vocês restaram de vídeo. E metem um goste. Ok. Favoritem o vídeo. Subscrevam o meu canal. Subscrevam os canais para sempre. Não estaria tudo na descrição. Ok pessoal. Até a próxima. Fui.